Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa palestra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Meu nome é Iago, eu nem me apresentei. Meu nome é Iago Barbosa, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica. Pelo menos estou tentando ser formado em Engenharia Eletrônica lá na UNIFEI, que é a Federal de Itajubá. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, que chama Maker Club. Que diacho é isso, né? Então a gente vai explicar um pouco como começou. Hoje a gente é uma rede de conteúdo. Então a gente é blog, temos podcast, temos canal no YouTube. E a gente vai explicar um pouco como foi esse início. Como que você, às vezes, querendo criar um conteúdo, pode aprender um pouco os nossos primeiros passos, nossos erros. Enfim, vamos lá? Ah, você apresenta também, Itojo. Ah, é verdade, tenho que me apresentar aqui. Sou André Itojo, Yalmoto. Sou também aluno da Engenharia da UnIFEI, fazendo Engenharia da Computação atualmente. E pesquisando bastante sobre embarcados, data size, inteligência artificial. Mas também mexo com um pouco de flexibilidade, porque não é só a engenharia de que a gente se vive, né? Então a gente trabalha com marketing digital, com edições de vídeo, edições de áudio, edição... E também desenvolvimento de logos também. Então, bora lá, Ito. Bora lá, bora lá? Bora lá. É só apertar aqui do lado, né? Opa, isso é pra começar... Acho que tá abaixo, tá? Eu não continuo ouvindo, né? Pra começar, se vocês quiserem tirar uma selfie aí, alguma foto e marcar a gente, a gente recompartilha o nosso stories, hein? Vocês estão aqui na primeira palestra do Maker Club. Então, se quiser colocar lá a primeira palestra do Maker Club, arroba MakerClub Unifei. É só marcar que a gente compartilha lá. Bem, pra começar, acho que a melhor forma possível de explicar é o que é esse diás de making, né? Todo mundo gosta de usar muitas palavras em inglês, maker, fazedor, sei lá, uma tradução bem ruim, né? Mas o maker, a gente acredita que é todas as pessoas que gostam de fazer as coisas. São pessoas que fazem, né? Teoricamente, é que nem a tradução em inglês. Então, é o pessoal que gosta de artesanato, culinária. É o pessoal que gosta da mesma coisa, de mexer com macinaria, coisas de mecânica. Também gosta de, às vezes, se aventurar em eletrônica. Então, o que a gente faz? A gente pega toda essa galera que gosta de criar coisas, fazer essas bugigangas, aqueles crafts que você vê normalmente em virais de YouTube, e conecta eles. Então, a gente cria um clube do bairro, né? Que é o brincadeiro do KND, com essa galera que faz as coisas acontecerem. Imagina quando você junta um programador junto com um cara que manda de eletrônica, e, às vezes, é aquele cara que gosta, sei lá, de conteúdo de empreendedorismo. Pô, você nasce uma startup daí. Então, esse é o nosso objetivo. É fomentar a galera a se conectar com pessoas que gostam das coisas, e, às vezes, também pessoas que querem ensinar aquilo que sabem, e pessoas que querem aprender aquele conteúdo. Então, a gente reúne todo mundo de forma de conteúdo, workshop, e é o que a gente vai explicar mais para frente. Então, é esse o objetivo do ser club, né? O nome club. É a gente criar esse conteúdo e juntar essa galera toda que sabe. Aqui é a rapaziada que participa também do Maker Club. Bem, falar um pouco de história, falando um pouco de onde a gente veio, né? Da origem. A gente, como eu comentei, a gente faz a Unifei, que é uma federal de Itajubá. E a federal de Itajubá, ela é muito conhecida como ser uma faculdade muito mal na massa. Isso começa desde o nosso fundador, chama Teodomiro Santiago. Ele, no muro da nossa faculdade, tem essa frase bem icônica. Valemos mais por atos do que palavras. Eu acho que isso é quase um lema de um maker, né? É o cara que não pensa muito, só faz. Às vezes dá errado, dá certo, o cara só quer fazer. Então, isso criou todo esse conceito da própria universidade, que hoje ela é muito famosa pelos projetos especiais que ela tem. Hoje, não sei se vocês já ouviram a modalidade Guerras de Robôs, a qual eu até participei. Tem a Wire lá, tem a Fórmula Sai, tem a Aero Design. Senta aqui e vem, vem. É 20 minutinhos, hein? Prometo que não vai atrapalhar o almoço. Tem a Aero Design, tem carro de economia... Não só isso, mas também tem drones. O eco-veículo. Tem a galera de drones também. Isso é interessante porque lá em Unifei foi a primeira equipe de drones autônomo do Brasil. Que até, acho que semana que vem, ou mês que vem, vão competir no campeonato lá na Austrália. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que quando você entra na faculdade de Unifei, é legal que tem um repertório muito grande de que você quiser atuar. Então, lá tem vários projetos. Depois você entra no site, você vê cada projeto especial que tem lá, que é fantástico. E isso nasce muito com o nosso fundador, né? Para vocês terem uma ideia, o dia do engenheiro eletricista foi o dia do nascimento da Unifei. Porque lá foi a primeira escola de engenharia elétrica do país. Elétrica barra mecânica. Bem, falando um pouco sobre o CEL, que é o órgão que eu participo, que é o centro de empreendedorismo da Unifei, o nosso objetivo, sabendo todo esse viés maker que a faculdade tem, a gente queria fomentar isso. Então, criamos vários eventos, que é bem famoso aqui. Todo mundo já participou, já ouviu falar sobre Startup Weekend. É bem famoso. Um final de semana que você vai lá, cria sua startup, 54 horas, vai ter mentores para ajudar você. E o grande objetivo do Startup Weekend lá em Itajubá é fazer essa vertente maker. Porque normalmente o Startup Weekend como funciona? Você vai lá, você cria sua ideia de negócio, você cria seu app e mostra lá no PowerPoint. Pô, é uma ideia, é um PPT, é da hora, é legal. Só que a gente queria que as pessoas saíssem lá com o seu protótipo pronto. Então, esse é o objetivo do Startup Weekend Maker. É você, num final de semana, criar o seu protótipo. Isso aqui é um exemplo do último que o Startup Weekend teve, que é os caras que queriam montar uma estufa para você conseguir fazer a sua horta em apartamentos. Enfim, não precisava de um terreno para poder plantar. Não só uma horta, mas a horta automatizada e com banco de dados. Com acompanhamento, crescimento da planta. E também, não só isso, eles também fizeram outras soluções inovadoras. Incluindo a tecnologia de visão computacional também para verificar para os cadeirantes onde, qual direção que ele queria andar. E também, teve um projeto também para monitoramento cardíaco para idosos. Já estava ficando triste, hein, Ana? Ela quase no colou, olha só. Então, é legal que, é que nem eu comentei, no Startup Weekend, a gente tinha esse anseio de fazer o cara sair com o protótipo. Então, quando termina lá, é quase como uma frente de ciência. Então, são duas equipes, todo mundo com seus protótipos, um mais maluco que o outro, usando Arduino, IoT. O último Startup Weekend que a gente fez, perdão, não o Startup Weekend, mas um evento que a gente criou, que é o Maker Hack Lab, ele tem o objetivo que todas as startups lá e protótipos, elas têm que sair com IoT. Então, ou seja, você tem que conectar o seu app, alguma coisa na nuvem, para você mandar dados, né? Valeu. E tem o Lab 001. Como funciona o Lab 001? A gente faz esses movimentos que fomentam startups e a gente viu uma necessidade de pré-acelerar elas, ou seja, preparar realmente para o mercado. Então, criamos essa pré-aceleração aqui para você ajudar essas startups de hardware que saem de lá. E lá, muito conhecidas, tem a AgroSmart, tem a Grimo, que foi o Caio que até palestrou ontem, a Grimo que ela faz um brinquedo, um toy inteligente, onde que ajuda crianças a aprender programação, tem a AgroSmart que hoje está meio que julgando o oro aí, dominando o mundo, eles têm uma sede em Campinas, hoje eles também têm uma sede numérica de Israel, tem Estados Unidos, e eles fazem um plantio inteligente, eles colocam os sensores no solo para ver a umidade e o fazendeiro vai ver se tem que irrigar ou não aquela fazenda. Então, você traz economia de água, economia de energia e saiu de um evento desse. Então, enfim, é uma faculdade, é um viés bem maker onde que a gente vive. E finalmente, o surgimento do Maker Club. Então, vamos lá falando sobre o surgimento do Maker Club, né? O Maker Club começou em 2017 com o sonho da professora Juliana Caminho. Ela está falando assim, nossa, o que acontece se a gente juntar várias pessoas, vários makers e várias pessoas entusiastas em tecnologia, se juntar um dia da semana para fazer coisas makers, ou seja, fazer coisas de culinária, como fazer uma faca, como fazer umas coisas com um protótipo com madeira, como utilizar máquinas CNC, impressão 3D, tudo mais. Mas, aí tivemos um quesito. Beleza, a gente vai ter tudo mais, mas a gente não estava fazendo algumas coisas que a gente precisava fazer, que era divulgar, que era melhorar um pouco mais a parte de, sabe, a parte de marketing digital, tudo mais. Então, isso foi a nossa solução em 2018. O nosso nome que focou em 2018 foi? Opa. Vamos lá. A Ju queria fazer esse Maker Club de certa forma. Eu, explicando um pouco de onde eu vim, eu não participei do centro de empreendedorismo. Eu estava no grupo de guerra de robôs chamado Wire, que era um combate de robôs bem famoso, assim, até quem já acompanhou na Campus Party, a gente era o pessoal de amarelinho, com robôs general, já fomos até campeões lá. E quando a Ju me chamou, eu estava pensando, pô, o que seria legal de fazer lá no centro de empreendedorismo, nem conhecia muito o Maker Club, e eu tinha muita vontade de fazer um podcast. Eu sou muito fã da galera do Jovem Nerd, não sei se vocês conhecem aí o Nerdcast, e eu queria criar esse conteúdo entrevistando os empreendedores de lá. Cara, tem cada empreendedor fantástico na nossa região, que é muito massa, assim. Às vezes, quando a gente vê o Nerdcast, tem um cara muito inalcançável, né? Você vê o cara lá, sei lá, o Azaghal, o Jovem Nerd, o Max Gomes, você vê, pô, que esses caras fodas, legal a história de vida deles, mas às vezes, aquele dono de padaria lá da sua região, ele tem uma puta história de empreendedorismo que você não sabe. E um cara super acessível. Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente quis criar esse podcast empreendedor para conversar com os caras, donos de comércio, os donos de startups que saem dos nossos eventos, para mostrar a história deles e inspirar as pessoas também a criarem. Então, nasceu aí o nosso Pão de Cast, que é a brincadeira aqui. Por ser mineiro, por ser... Pão de Cast, por ser um mineirinho. Exatamente. Então, ele começa com muito esse intuito. Bem, como que nasceu assim? Quando a gente vai para criar conteúdo, a gente fica meio envergonhado, a gente vai falar para outras pessoas, a gente vai... Enfim, se expor de certa forma, o que aconteceu? Eu dei ideia para, pô, vamos fazer um podcast, acho legal e tal, só que depois eu fiquei, puta, que ideia maluca. Como que eu vou fazer uma entrevista de uma pessoa? Eu fiquei super envergonhado, caramba, como que eu vou fazer? Como que eu vou entrevistar? Eu nem sei, às vezes eu tenho uma discussão meio ruim, o outro só sabe perguntar e tal. Aí foi no final de semana que eu dei... Falei, deu um insight, deu uma louca assim. Foi aí que surgiu realmente o podcast. Foi no final de semana que eu saí numa praça lá famosa que a gente tem lá em Itajubá e saí perguntando e conversando com todo mundo. Falei, pô, sei lá, conta a sua vida aí, me fala um pouco sobre você. Eu conversei com um monte de caminhoneiro. Caminhoneiros tem histórias fantásticas, aliás, é os caras que já, enfim, rodaram o Brasil inteiro. O cara lá, ele tinha trazido, acho que era insumos do Amapá até o Rio Grande do Sul. Caramba, enfim, a gente foi sair pra perguntar pras pessoas pra tirar esse medo. Então, hoje, a gente cobra muito isso, Às vezes, a gente tem esse medo de expor, mas, na verdade, é só fazer. É só você pegar a prática e, nesse final de semana, pô, eu falei com um monte de pessoas na praça, fui na festa, conversei com um monte de gente e, dali, pô, eu vou criar esse negócio, vamos me entrevistar e perdeu todo esse medo, né, de criar. E hoje, pra quem não sabe, a gente tá no nosso 27º podcast. Então, acabamos de lançar, aliás, hoje, meio dia e meio, a gente vai lançar nosso Instagram, no Facebook, nosso novo episódio. Então, cara, é esse o grande intuito, é fazer. Às vezes, a gente fica vergonhado de se expor, mas, o importante é fazer, documentar tudo o que acontece. E, falar um pouco sobre a história desse menino aí. Exatamente. Então, pra ser conhecido, novamente, eu vou me apresentar. Então, como vocês forem perceber, é que a gente tivemos uma, como que eu posso dizer, que a gente teve assim, fizemos uma brincadeira com o inglês, tipo, the books on the table, né, aí a gente vai fazer, a tradução é errada, mas ao pé da letra em japonês, tebro no rom. É que, não sei se vocês repararam, mas ele é japonês. Então, a nossa história de Make a Club chega a seguinte, é que, no começo, eu participei de muitos projetos que são, que utilizam bastante, oi? Ah, mais aqui? Ah, tá. Que utilizam bastante, por exemplo, soft skills, ou seja, utilizar gestão, habilidades de marketing digital, design e tudo mais. Mesmo que eu tenha feito um técnico em mecatrônica, trabalhei com estágio na área de programação, né, então eu falo assim, nossa, eu quero ainda um pouco desse, sabe, hard skills, tipo, nossa, muito, sabe, mexer com impressor 3D, mexer com data size, inteligência artificial, ainda é o meu sonho, eu estou buscando ela. Então, isso que chegou a minha oportunidade do Make a Club, participar dela, saber como que funciona ela e conhecer os outros veteranos que conhecem sobre impressor 3D, que conhecem sobre eletrônica, tipo, nossa, aprendi muitas coisas, principalmente com o Cristiano, nossa, é um dos nossos membros do Make a Club que, pelo amor de Deus, a gente aprendeu muita coisa, desde até para mexer com, como que é, mexer com áudio, mexer com logo também, mexer com programação também, com front-end, back-end, eu fiquei assim, nossa, incrível a experiência. Então, por ter participado do Make a Club, não é exatamente a gente fica assim, preso a um projeto e fica lá e acabou. o que nós queremos, literalmente, é disseminar esses conhecimentos para outras pessoas, não só ficar com a gente, mas ensinar outras pessoas que querem interagir com o Make a Club. Então, o Make a Club não é só assim, ah, os projetos da galera que participa lá e pronto, não é só isso, a gente convida a galera da comunidade de Itajubá, a gente combina também o horário com a galera dos empreendedores da região para dizer sobre como foram os seus sites, como foram as suas histórias, o que você tem a contar, nos conte, nós vamos divulgar elas. nós queremos que todo mundo conheça a sua história, o que você fez, qual foi o seu sucesso, como foi o seu sucesso. Então, vamos lá. Cagão? Eu coloquei esses sites ontem, sem gente que não sei te falar. Enfim, vocês se repararam, ele é um cara bem dançante, então ele vem de uma, você vem da companhia de dança, lá no Enfim. Enfim, esse aqui é o nosso encontro, o Itajubá é o nosso grande mascote aí do Make a Club. Esse gentinho todo engraçado. Depois eu recomendo vocês passarem, acabarem a palestra aqui, vão trocar uma ideia com ele, que vocês vão sentir o quanto que esse cara é simpático e sabe conversar. Você quer falar alguma coisa sobre a dança? Obrigado, gente. Então, pessoal, como eu tinha falado, começou com a grande intuito de fazer o nosso podcast, então hoje a gente tem mais de 25 podcasts, é o 27 que a gente lançou hoje. A gente começou também a criar os nossos textos do blog. Esses textos, a gente vai falar mais pra frente, mas foi um jeito de engajar a comunidade lá, então todo mundo que tinha algum projeto pra expor, que fez alguma pesquisa, ele mandava pra gente colocar o nosso blog. Então, hoje a gente tem mais de 50 textos do blog, a gente criou uma nova vertente, que a gente viu que era necessário também de conteúdo audiovisual, então a gente criou nosso canal do YouTube, que chama Papo Maker, com o objetivo de falar sobre tecnologia. Então, caso vocês quiserem também olhar nosso YouTube, tem já nossos 10 vídeos, toda semana tem vídeo, então é lá a gente fala sobre robótica, drone, sobre impressão 3D, segurança, blockchain, tá começando, tá nascendo. E também criamos uma nova vertente também de podcast que chama MakerCast. É conteúdo pra caramba, até o que tem eu fico perdido, porque essa parte do MakerCast é uma visão mais making, então são podcasts que ensinam as pessoas a fazerem coisas também. Então ensina a fazer, ensina sobre impressão 3D, sobre acordes, sobre eletrônica, e também tem o MakerCast, também tem uma delas que fala sobre linguagem de programação. E uma das coisas que é muito importante é saber como é a tecnologia do futuro. Então por isso que impressora 3D, modelagem 3D, as programações que tem, são todos que participam do MakerCast. Não só isso, mas também a gente vai ter outros futuros conteúdos que vai vir por aí, com a tecnologia 4.0. E todo mundo fala sobre o sonho grande, né? O nosso sonho grande é se tornar referência em conteúdo maker no Brasil, né? Da mesma forma que hoje você, na hora de pegar uma cifra de violão, você já pensa na hora, pô, eu vou lá no Cifra Club e pegar essa cifra, né? Já está associado. Então a gente quer realmente ser essa referência de conteúdo maker. Sempre que você quiser aprender a fazer algo, sim, eu quero aprender a fazer uma bicicleta. Você já procure lá no nosso site, que lá vai ter um tutorial como fazer a sua bicicleta. Então, seja em qualquer conteúdo dessas grandes três áreas, né? Que é mecânica, eletrônica e hard size, né? E também sobre aquele pezinho do empreendedorismo, né? Além de todo esse conteúdo que a gente faz, a gente também faz workshops. Esse workshop que está na foto aí foi um workshop de um cara que está lá no EFEI, ele é muito foda, em cutelaria. Então o cara, a gente fez um workshop que em um final de semana, você sai com a sua faca de lá. Então esses workshops, é legal levar o conhecimento para a galera, mas a grande desculpa é unir esse pessoal. Então o pessoal que já acompanhava a nossa página, ele conhece a gente, quer participar de algum movimento nosso. Então a gente fez workshop de After Effects, fez workshop de podcast, fez de fazer a sua primeira faca, fazendo o seu primeiro app. E também tem o workshop de IoT também que tivemos. Aliás, vai ter também um workshop de podcast às quatro e meia lá no Baker Workshops, naquela região lá. Quatro e meia, a gente vai explicar também, tirando o seu podcast do papel. Então a gente faz muito, a gente quer isso, né? Conectar pessoas. A gente quer conectar pessoas que querem aprender com pessoas que sabem ensinar. Então esse é o grande objetivo dos workshops. Então, depois de tudo que eu falei aqui, a gente compilou em seis dicas de como você pode tirar o seu projeto do papel. Essas seis dicas aí, eu acho que é, pô, a gente não é nada velho, nada de anos, a gente tem sete meses de vida, só que a gente aprendeu muita coisa com esses sete meses aí que a gente começou a tirar esse projeto do papel. E compilamos em seis dicas. a primeira dica é baby steps, né? Engaje um time. Eu acho que isso não só para um projeto de blog ou conteúdo ou club, eu acho que tudo na vida, se você quer tirar do papel, a primeira ação que a gente tem que fazer é comprar um time. Eu acho que antes de começar a fazer as coisas, criar conteúdo e tal, você tem que começar a vender a sua ideia para você conseguir arranjar esse time para caminhar junto com você. Ninguém faz nada sozinho. E essa ideia, por exemplo, que a gente queria fazer o podcast, a gente antes de começar a fazer, eu levei para a galera, a Ju curtiu para caramba, que é a professora coordenadora, a gente levou a Ana também, a Ana ficou convencida de fazer, gravamos nosso primeiro podcast, conversei com um cara lá que sabia fazer site, ele foi lá e pôs o nosso site numa madrugada. Então a gente precisa de pessoas, sempre pessoas com soft skills diferentes, para começar a criar o seu projeto. Então engaje um time. Esse é um papel, eu acho que é o primeiro passo para qualquer projeto que você queira, né? Exatamente. E agora vamos lá. Segundo passo, consistência, variedade de frequência. Como assim? Um conteúdo que a gente cria não é só, por exemplo, ah, só podcast, não é só texto. Isso faz com que o público fale assim, ah, mas você só tem podcast, você só tem artigo e tal. Então qual que é o ponto-chave disso? A variedade do conteúdo. Então você tem que ter o texto, você tem que ter o vídeo, você tem que ter dinâmicas de propaganda diferente, por exemplo, como postar um bom texto, por exemplo, sobre o seu conteúdo no Instagram, mas com um formato diferente do Facebook, que também é um formato diferente do LinkedIn. Então cada rede social tem o seu público. Por exemplo, o LinkedIn tem o público mais profissional, mais sério, então a galera gosta de ler, a galera gosta também de imagem, gosta também de vídeo, mas que seja com maior seriedade. Agora, a galera do Facebook, eles preferem mais vídeo, eles preferem, tipo, literalmente uns vídeos de menos de 10, 15 segundos e querem ver assim, ó, me vendo a sua ideia em menos de 5 segundos, me impacte com 3 segundos, que vai dar tudo certo. Agora, frequência. Isso é uma coisa que é muito importante. Realmente, trabalho de conteúdo é difícil porque você tem que postar todos os dias. Todos os dias, um passo de conteúdo seu. Desde textos, podcasts, como que é mais ou menos o nosso conteúdo de variedade? A gente tem podcast que a gente posta sexta-feira, segunda-feira a gente posta do Popmaker, terça-feira a gente posta texto também, nossa, é todos os dias o conteúdo que a gente posta. Hoje a gente criou time pra fazer tudo isso, né? Exatamente. A gente começou com o podcast semanal. Acho que isso que ele tá falando é importante porque assim, quando você cria constância, você vê que aquele projeto pulsa, né? Então ele tá vivo. Não é aquele negócio que você faz um vídeo ali um mês, depois faz um vídeo dois meses. O importante é assim, o legal dessa parada é que às vezes a gente se cobra muito por perfeccionismo. Pô, eu acho que eu vou fazer uma parada que, sei lá, não tá legal, então eu não vou postar. Posta, assim. O processo te faz você aprender. A dica principal nisso é o seguinte, é melhor alguma coisa ser feita do que bem feita. Porque o bem feito, o problema dele é que ele demora muito. Então isso, pra frequência de redes sociais, atrapalha pra caramba. Porque você precisa se manter vivo. Você tem que mostrar que você existe, então você tem que se apresentar todos os dias. Nem por isso que o maior público que a gente tem no nosso Make a Club e tudo mais, uma boa parte dela é orgânica. Acho que é aproximadamente 98%, 99% do engajamento nosso é orgânico. E o legal que a gente começou com o seguinte, pô, o que a gente consegue fazer toda semana? Pô, a gente falou, vamos fazer um podcast toda semana. A gente não vai extrapolar isso. Porque não adianta a gente fazer um vídeo no YouTube que a gente não consegue fazer toda semana. É meio que essa foi a mentalidade. Tô falando que isso é correto ou certo ou é uma regra, mas foi esse o pensamento. Então a gente começou a criar o nosso podcast toda semana, a gente viu que dava pra colocar uns textos também, chamar a galera pra colocar texto. Viu que a gente colocava quatro textos por semana da galera compartilhando projetos. Então chamamos, chamamos essa demanda. A gente queria fazer vídeo toda semana. Então a gente fez o podcast seletivo, chamou a galera. Hoje a gente tem cinco pessoas que tomam conta do YouTube. Então a demanda foi criando a necessidade de chamar gente. E volta do passo do time, né? Sempre que você quer fazer algo novo, você tem que engajar um time novo. Então todo projeto que a gente quer fazer a mais do que a gente faz, provavelmente a gente chama pessoas novas pra fazer. Então, cara, frequência é um negócio que é uma dica muito importante pra ver que mostra o seu clube ou o seu projeto tá vivo, né? Bom, então... É isso que eu comentei. Engajamento de comunidade. Pô, você faz conteúdo, é legal e tal, você faz podcast, mas como você faz o pessoal ver o seu conteúdo e fazer parte daquilo? Uma estratégia que a gente usou dentro da faculdade foi o seguinte. A gente criou, que nem eu comentei várias vezes, essa é a forma de você compartilhar textos da galera. Então eu era meio malucão. eu ia lá na galera no meio do DRU e falava, pô, o que você faz? O que você fez da vida? Pô, eu participei de um projeto da Ezequie e tal, não sei o quê. Pô, conta isso pra gente. Escreve um texto falando sobre a sua história, falando sobre o que você aprendeu lá que a gente compartilha. Então a gente ia lá, o cara fazia o texto, às vezes muito envergonhado, as pessoas ficam envergonhadas de se expor, né? E a gente tentava quebrar esse gelo pro cara poder colocar o seu texto, o seu conhecimento lá no nosso blog. Enfim, a gente tirava uma foto bolada do cara e colocava lá no nosso Instagram. Essa foto, as pessoas viam, pô, eu conheço o cabuquinho, cara, então o que você tá fazendo? Ele vai lá ler o texto, depois acaba conhecendo o nosso projeto e assim a gente foi fazendo o grow dentro da faculdade. As pessoas foram conhecendo a gente porque a gente pegava eles mesmos pra criar o conteúdo. Então isso é uma forma legal de, eu acho, de engajar a comunidade. Às vezes a gente vai lá com a nossa cara, pô, legal que a gente vai lá e faz um vídeo. Aí nossos pais, nossos tios, né? Os nossos vizinhos, tudo vai lá curtir. Mas acaba por aí. Mas como que eu posso fazer vocês também acompanharem? Pô, colocar o rosto de vocês. Vocês também têm amigos, né? Você tem pessoal que gosta de vocês, enfim, tem várias namoradas, tio, cachorro. Então coloca o rosto de vocês também na nossa página que vai dar um grow legal. Então isso foi uma coisa que a gente viu nessa parte de engajamento de galera que deu muito bom. Então eu recomendo muito. Trazem a comunidade pra criar conteúdo junto com vocês. Assim vocês engajam mais o seu blog. Quarta dica. Quarta dica. o poder do como. Como assim? É, já comecei com o como, né? Como assim o poder do como? Primeiro, todo o conteúdo que todo mundo busca, por exemplo, no Google, no YouTube, tudo mais, é feito assim. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como eu cozinho aquilo? Como que eu faço aquela programação? Como que eu faço aquela edição? Esse poder do como é realmente a resposta pra você criar seu conteúdo. Ou seja, você cria o conteúdo pra você responder como se processa isso? Como faz isso? Como que eu passo a passo disso? Esse é o poder do como. Ou seja, todo o seu conteúdo tem o seu valor. Não quer dizer que, por exemplo, uma coisa que tem que ser bem feita. Tem que ser feita. Então todo o poder do como que você responde, por exemplo, eu editei o vídeo. Então como editar vídeo, por exemplo, utilizando esses comandos básicos? Pronto, você já fez o seu conteúdo. Isso é perfeito. Já fez o seu conteúdo do dia. Isso gera o quê? Frequência, consistência. Então já pega todos os passos anteriores e respondendo elas e engajando o público principalmente. Opa! E a quinta dica que também o Ito já vai falar? Vamos lá, é verdade. Seja make. O que acontece? O Casey Nesat, ele postou nesses, alguns meses atrás, um vídeo falando do what you can't. Então faça o que você não consegue. Por quê? Diz no passado dele que a galera falou assim, Casey, você não consegue fazer isso. Você não pode, você não consegue. Ele se desafiou. Ah é? Eu não consigo? Beleza. Então vou mostrar o meu resultado. Foi lá, correu atrás e mostrou sim que ele sabe fazer. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ser maker, você tem que botar para fazer as coisas, mão na massa. Então, todo mundo não sabe tudo. Então você pode criar, você pode ser criador daquilo. Por quê? Não é todo mundo que sabe tudo. Então se você responder alguma dúvida, pronto, cara. Isso sim é o conteúdo. É que às vezes, isso é legal, só pautando também, porque a gente às vezes menospreza muito as coisas que a gente sabe. É, exatamente. Porque é comum para a gente. Pô, sei lá, eu sei sempre sair da minha casa e ir para a faculdade. Eu sei o caminho. Mas às vezes pessoas que, sei lá, que não são da minha cidade não sabem esse caminho. E se eu explicasse um dia que você for lá na minha casa, é um conteúdo que ela poderia aprender. Então, às vezes, não subjulgue o seu conhecimento. Às vezes você sabe alguma coisa sobre, sei lá, edição de imagem, provavelmente uma parada ou milhares de pessoas não vão saber aquilo que você sabe. Aquele conselho que você sabe. de edição de vídeo e edição de imagem. Tem alguns conteúdos que estão lá de edição de vídeo e edição de imagem. Ué, se existe aquilo, por que eu não posso criar uma também? Por que eu não posso também fazer uma melhor? Por que eu não posso fazer uma que explique com mais animações ou explicar de uma forma diferente? Eu me enquadro nisso também porque a gente vai ter um workshop de podcast ali, né? Eu não sou engenheiro de áudio, não manjo nada, nem sei. Se você perguntar demais para mim, talvez até eu spane. Mas pelo menos eu sei fazer aquilo que eu aprendi para fazer nosso podcast. Então, às vezes, ninguém aqui pegou um podcast para editar, talvez nem saiba como mexer no programa, quando faz o corte, como coloca a música. Essas coisas podem ser explicadas num podcast simples assim. Então, não tenha vergonha, sabe? Explique aquilo que você sabe. Às vezes, faz sentido para alguém e as outras pessoas aprendem com aquilo. Então, todo mundo não sabe tudo. Esse rapaz bonito aí que disse isso. Vamos lá. E a última dica, né? Não sei se vocês conhecem esse cara, ele é um puta influencer aí de marketing digital. Ele chama Gary Vee, que ele tem uma frase muito icônica, que ele fala documento, don't create. Documente, não crie, né? É uma frase boa para as pessoas que querem engajar público. Eu acho que é fenomenal esse cara. Depois seguem ele. ele é um cara... Ele criou... Ele acho que tem canal no YouTube desde 2006, acho que quando começou o YouTube, fazendo review de vinhos. Então, hoje ele é uma referência de marketing digital. Só que a gente foi meio ousado e cortou aquele don't ali e colocou um i. porque a gente é uma comunidade maker, né? Então, não faz sentido a gente não criar. Então, a gente tem que colocar a mão na massa, não ter vergonha de fazer as coisas e principalmente, eu quero ressaltar esse documento. Cara, documentar a sua jornada, a famosa jornada do herói que o pessoal gosta, né? Que é o famoso storytelling. Isso engaja. Então, tudo que a gente faz, qualquer... Desculpa o palavrão, mas qualquer bosta que a gente faz lá a gente posta, coloca, porque pode gerar... Alguma pessoa pode, enfim, criar conexão com aquilo que a gente está fazendo. Eu lembro que a gente teve um vídeo que a gente gravou que ficou lá horas gravando e tal, não sei o quê, e a câmera estava desligada. A gente compartilhou isso com a galera, enfim, à toa, só para colocar nos stories e o pessoal riu, interagiu, pô, que bosta, não sei o quê e tal. Então, tipo assim, documente. Documente essas falhas, documente o que você faz, porque isso engaja. Se você quiser conhecer um pouco da história do Maker Club, se você ir no nosso Instagram... Se você ir no nosso Instagram, está tudo documentado no nosso highlight lá. Então, lá tem desde o nosso... Nossa primeira ideia de podcast, está lá nosso... São tipo assim, mais de 100 stories, tá? É até uma paciência, quase ler um livro ali. Então, tem desde o nosso primeiro podcast, está lá salvo nos stories, tem dos textos também, tem da... Coisas randômicas, de eventos que a gente foi, nem aqui. Também tem sobre o nosso... Primeiro... Da sua primeira gravação do YouTube. E isso é importante, porque isso conta a história de como a gente evoluiu. E é que nem eu comentei. Às vezes a gente não precisa começar bom, só comece. Isso que é o importante. E a dica final, que não é uma dica, né? É a mensagem final que eu gostaria de fazer. E o principal, faça, né? Faz. Não fique se cortando, fique se podando, achando que você não é perfeito para fazer coisas. Cara, só faz. O importante é você estar criando conteúdo, fazendo, explorando, e aquele processo vai te incentivando. É que nem eu comentei, não sabia nada de podcast, não sabia nada sobre edição de vídeo, não sabia nada sobre gravação, só que o processo hoje de 10 vídeos, de 25 podcasts, vai ensinando como fazer. Então, cara, é só fazer, é dar a cara, tá? Eu acho que isso é a maior mensagem que eu poderia dar. Então, se você tem alguma ideia, não seja só de conteúdo, mas também de ideia de startup, projeto, empreendedorismo, sei lá, grupos e away, cara, só faz. Esse que é o meu maior conselho. É, e outra coisa também que nem todo especialista teve o seu começo de aprendiz. Ou seja, então, se você quer se tornar uma referência daquilo ou se tornar um especialista naquele assunto, por que não dar os seus primeiros passos mostrando como um aprendiz? Se você mostrar como um aprendiz, você é um criador, porque você está aprendendo, você está criando, você está mostrando para as pessoas como você está desenvolvendo. Tem até um canal do YouTube que eu acompanho, que ele fez desenvolvimento de jogo. Ele mostrou desde o primeiro vídeo dele como ele fez o jogo. E realmente, o jogo estava bem simples e esteticamente não estava tão atrativo. Mas, depois de dois anos, nossa, ele colocou inteligência artificial, ele colocou data science de análise de simulação, de interação de personagens. Nossa, virou outro mundo aquele projeto. E para terminar, para ter o pessoal almoçar, que eu sei que eles têm o intervalo da outra ali, a gente vai dar 20 minutos de almoço para vocês. Siga o Máquia Club. Não sei se vocês viram essa feature nova do Instagram, que é você só escanear esse bagulhete que está todo mundo apontando para ele, que você vai conseguir acessar o nosso Instagram. A gente está querendo fazer os nossos 10 mil inscritos, porque com 10 mil inscritos a gente vai conseguir aquele famoso arrasta para cima, né? Então, se eu puder ajudar a divulgar, a gente vai ficar muito feliz, de verdade, galera. Então é isso. Eu vou dar um tempinho aí caso vocês quiserem escanear. Algum de vocês tem alguma pergunta? Conhecer alguma coisa? As perguntas, se vocês quiserem, a gente vai estar rodeando aqui a... Perubulando aqui a campo. Só trocar ideia, chegar na itina, selfie, foto, sei lá, grava um podcast também, alguma coisa. E eu vou estar dançando o Just Dance aí por aí também. Dá licencinha ali. Oi? Só... O que? Dá licença para o pessoal escanear. Desculpa, gente. vai encontrar eu no Just Dance. Aliás, se vocês virem aí, o Itoshi vai fazer um desafio de Just Dance com um rapaz, um campeão aqui da Campus Party. Vai ter uma live no nosso Instagram às duas horas, ali naquele palco ali. Caso vocês quiserem ver ao vivo ali ou ao vivo pelo Instagram, é só acompanhar também. Porque esse rapaz é bom, hein? Vai ser Brasil contra o Japão aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá aí os nossos contatos, caso vocês quiserem conversar com a gente, trocar ideia, algum projeto. Tá aí, meu nome é Iago, grande André Itoshi, e é nóis. Muito obrigado. E é nóis. E é nóis. Vamos tirar uma selfie aqui, todo mundo. A gente vai até postar já no nosso Instagram. Tira uma selfie aí. Tira uma selfie aí. Tira no seu, tira no meu. Como que é? Juta, juta, juta aí, gente. Calma lá, calma lá. Eu vou ao seu lado. Ok. Ah, o seu celular? Vai ser no seu? Iago. Vai ser lá pra cá. Iago. Iago. Você não quer o meu? Pode ser, pode ser. Oi, galera. Aê. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí.